e fala aventureiros é aventura de hoje vai ser aqui na fazenda do pontão nossa eu tô de frente para o cânion cara e a vista aqui é animal se liga aí no vídeo gente essa região aqui de São José dos Ausentes tem vários cânions né é e o acesso da maioria deles é muito fácil então qualquer pessoa pode estar visitando aqui é só lembra de entrar em contato com os proprietários para a gente realmente fortalecer o turismo aqui da região para cada vez crescer mais e mais pessoas tiverem a oportunidade de visitar o pessoal tô aqui ó na minha casinha minha barraca minha vida vou acampar aqui gostei da vista tá maneirinha E aí e é inacreditável né como tem algumas coisas ainda que a gente precisa estar debatendo por exemplo o lixo cara não é só porque tá na natureza o lixo tem que jogar no lixo independente de onde você tá tá está aí na cidade está aí dentro de casa tá em qualquer lugar mano joga o lixo no lixo outro bem no lugar aqui ó um espetáculo tá ligado aí tu tem que ficar deparando com isso aqui cara assim pessoal quem tiver interesse de conhecer o local é uma propriedade particular é a fazenda do pontão é tem gente que é responsável aqui pelo lugar para fazer manutenção e tudo mais então ela é bom vocês vão entrar em contato com eles que eles vão passar os valores e tudo mais vão explicar como é que funciona aqui eu vou deixar aqui na descrição todos os links das redes sociais dele deles né e é isso aí pessoal eu tô indo ali no carro agora o carro a gente deixou uns 200 metros da onde a gente está acampado dá para ir de carro até na borda sim só que a estrada aqui eu não sei se vocês conseguem ver tem bastante pedra e aqui embaixo é um tipo uma subidinha e o carro não eu não arrisco entendeu quem tem um carro maior tem um 4x4 vai facilitar bastante mas esse trechinho aqui só da subidinha aqui não compensa pessoal agora eu botei uma blusinha porque tá ficando um pouco frio aqui e olha esse final de dia cara sensacional essa vista essa paisagem esse lugar é incrível vocês precisam ver isso aqui ao vivo depois eu vou ali preparar a sopa para a gente comer e vou estar mostrando tudo para vocês e cara que dia sensacional nesse cânion pessoal eu cheguei aqui no galpão do Rogério é a gente vai fazer uma sopa agora para comer e depois a gente vai voltar lá para a barraca e vai tomar um minhozinho bem tranquilo e aí até amanhã gente 6 e 20 agora da manhã cara tá uma venta minha desde a meia-noite tá madrugada ou pouco assim tá até ruim para dormir mas faz parte mais um vídeo tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, já recolhi as coisas, já estou voltando para casa, não deu para filmar muita coisa, tinha muito vento, mas a trip foi sensacional. Eu vou deixar todas as informações para o acesso aqui na descrição do vídeo. Se precisar de alguma coisa é só mandar uma mensagem e até a próxima aventura.